É isso aí, vamos trocar uma ideia enquanto a gente anda para a gente aproveitar. Então, queria que você observasse que o trânsito que só está apertado, tem dois motivos. Falta de habilidade de alguns motoristas e erro de engenharia. Se tivessem colocado as interseções da pista melhor, o cara põe uma lombada, entendeu? Aí coloca um farol aqui e isso aqui vai atravessar a gente. Se tem uma passarela, um túnel, alguma coisa, eu vou poder atravessar sempre o farol aqui. Outra é preparada, tem cheiro de embreagem queimada aqui, os caminhos preparados, tem que ser uma embreagem queimada, queimando o nosso petróleo. E aí é isso aí, ó. Uma rotatória, o cara põe uma lombada. O povo já entra assombrado na rotatória. E aí é isso aí, ó. E aí é isso aí, ó. Então, me criticando por causa da boneca, disse que... O exemplo de boneca que eu sou São Paulinho. Nada disso não. A boneca tá aqui, ela é um sismo, isso aqui pra mim é um símbolo do antifeminismo. Porque eu sou contra o machismo e o feminismo. Sou a favor do pessoísmo. Se a pessoa humana não tem sexo... Porque todos nós somos pessoas humanas. Aí a parte animal que é macho e fêmea. Então, a conotação do feminismo e do machismo é bicho, né? Manos são bichos. Nós somos gente. Gente é pessoa. Pessoa não tem sexo. É andrógeno, entendeu? Então, a boneca representa isso daí. Porque... Já foi um... A Barbie, ela... Ela é a menininha, né? É o que a mulher tem que ser. Tem que ser menininha, cara. Tem que ser delicada. Esse papo da mulher... É... Pô, gosta de outra mulher, aí tem que ser machão. Se posar não. Tem que posar nada não. Tem que ser natural. Tem que ser mulher. Mulher é mulher. Nasceu mulher é mulher. Ah, mas eu gosto de beijar as outras meninas. Aí, tudo bem. Não tem problema nenhum. Não tem que fazer jeitinho de nada pra... Pra isso daí, entendeu? Pra manter... A pessoa, mano. Então tá aí, ó. Fica aí, ó. Não tem nada a ver com... Com o São Paulino, não. Nem ligo muito pra futebol, mas... Só fico mexendo o saco por causa da porra da boneca. Então tá aí a Barbie aí, ó. Ela ganhou o nome lá na Argentina, de pelozinho. O... O... Vou prestar um pouco atenção aqui, entendeu? Então... O que acontece é isso aí. Eu... Eu quando eu era... Menino, meu pai... Quando eu era garotinho, meu pai... Ficava pegando meu pé de meu irmão... Porque a gente... Lava a de boneca da minha vida. Mas, na verdade, a gente ficava com a de boneca dela. Meu pai já... Não sei se pode. Por quê? Não pode. Não tem nada a ver se eu... Aí, ó. Da... 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 Aí, ó. Aí ela arrumou... Arrumou o namorado... E acabou o papo com a boneca. Mas, você vê. E... Sempre é verdade isso que eu estou falando. E... Porque... Muitas vezes eu parei... Quem percebeu a boneca foi homem, não foi mulher não Lá dentro o cara entende que é um personagem que ele cria Tem um teatrinho aí que coloca na ideia O homem não pode brincar com boneca, o cara tá aí, ó E tá aí minha bonequinha, tá aqui e acabou Minha filha abandonou e eu adotei, foi adotada Eu brincava com os colegas e falava que ela era adotada Aí agora ela foi batizada de pelo centro A ideia é que o carro não tem que resolver que o carro não tem que fazer É que tem que fazer E aí, de quem que é a preferência? A preferência é não bater Lá tem uma placa de pare, eu sei lá né meu Mais uma rotatória que é pra não parar, agora põe pare Por que? Não dá pra entender né É complicado isso aí Porque dentro da cabeça de cada um tem uma sentença Então é isso aí Agora não pode parar aí, ó Tem esse xizão aí que diz que é pra parar aqui Não sei porque também Essa passagem de nível aqui Agora como é que eu sei, ó O que é que? Eu descobri agora porque que não é pra parar ali Porque não dá pra ver o farol, caralho Tá vendo? Tem um porquê as coisas Mas do mesmo jeito que é um xabiga Acho que o motorista Me dá as caminatas Vamos passar aí Então é isso aí, ó Estamos aqui na estação de Brascutas aqui Em Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil Aqui também não pode passar Sabe por quê? Vou explicar pra você que anda de moto e não sabe Ali tem uma faixa de pedestre Se o tiozinho, a tiazinha Tá atravessando ali E a gente vem ultrapassando por aqui Ocorre um risco da gente atropelar O tiozinho, a tiazinha Aqui se atropelar vai cair os dois Eu e o cara Mas ali na faixa de pedestre não A gente tem que respeitar, né? Também, meu Cuidado você que tá Pedestre aí que vai atravessar na faixa de pedestre Do mesmo jeito que eu respeito Tem gente que não respeita, tá? E as vezes é Simplesmente por falta de atenção Quando o trânsito tá parado assim, ó E tem um ônibus Eu vou devagarinho pra ultrapassar Porque as vezes um doido atravessa na frente do ônibus Você atropelha no corredor Então fica aí a dica de quem tá começando o guidão agora Eu não aprendi nada Até agora Eu não sei nada De que é pilotar uma moto Mas... É o seguinte, ó Eu piloto essa porcaria aqui desde os 14 anos 54 são 40 anos Então se eu não aprendi Você acha que vai aprender? Ah, fui na autoescola, agora sei pilotar Meu, cuidado Que o asfalto é duro e áspero pra qualquer um Então toma cuidado aí Começando agora Meu conselho é o seguinte Todo cuidado é pouco Quando você... Quando você... Tá andando de moto Então é o seguinte O maior imbecilho de andar de moto é o equilíbrio Você tem que se equilibrar Primeiro E ser equilibrado Você não consegue se equilibrar Se você se equilibrar Psicologicamente Intelectualmente Você tá pensando Você... Para, pensa um pouquinho Que é o seguinte A... O ato de andar de moto tem que ser Um ato equilibrado Pra você se equilibrar É um trocadilho legal, né? Vai ficando por aqui Agora e é o seguinte Assiste meus vídeos aí Da minha missão ao Chile Eu... Eu faço comentários em alguns vídeos Outros não Porque... Meu, não tem o que comentar A paisagem é tão linda Que eu vou estragar comentando, cara Então é isso aí Dica é a dica Tchau